Pessoal, vamos falar sobre o cara no 4chan que previu a queda do Bitcoin, hein? Olha que coisa interessante. Essa notícia foi sugerida pelo Henrique Loewman e pelo Herói Nacional. Obrigado a vocês aí que sugeriram a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. 4chan, para quem não sabe, é um fórum anônimo na internet. É um site que você entra lá, você não precisa dizer o seu nome, não precisa se informar, se identificar de forma nenhuma. E você cria uma conta e pode interagir com outras pessoas, pode bater papo, né? É lógico, esse tipo de fórum anônimo, ele dá margem a muita gente que quer falar informações confidenciais de forma livre. Mas ele também dá muita margem a gente que não sabe nada do que está falando, está chutando um monte de coisa na esperança de ganhar relevância, ganhar informação e coisa e tal. Então, tudo que sai no 4chan, meu amigo, você tem que tomar com muito cuidado. 99,999% de chance de ser falso. Mas a gente não pode descartar 100%, né? Ou seja, que tem alguma chance de ter alguma coisa por trás, tem. E o que aconteceu? Esse usuário, que nem adianta falar o nome dele, porque é um usuário anônimo, lá você pode botar qualquer nome que você queira, é igual o site Visão Libertária, você escolhe o nome que você quiser. Esse usuário chegou lá e botou uma mensagem dizendo que a China, o governo chinês, estaria agindo junto com uma grande empresa chinesa na área de criptomoedas com o interesse de desvalorizar o Bitcoin abaixo de um determinado valor, num momento específico. Tem essa notícia aqui, que é em português, aqui da Livecoins, eu acho que fica até melhor da gente ver. Ele está dizendo que é um insider. Insider é o quê? Teoricamente, ele está dizendo que a empresa aqui é um empregado, e ele quer avisar o pessoal de que a empresa está fazendo isso. Está atuando com o governo chinês para baixar o Bitcoin. Haverá um anúncio da China em breve, e a empresa vai começar a vender Bitcoin para fazer o Bitcoin cair o máximo possível até 7 horas do tempo da China. A China tem um fuso horário só, vocês sabem. Embora seja grande pra caramba, tem um fuso horário só. Então, a ideia dele, segundo ele disse, vai acontecer uma venda coordenada para derrubar os preços abaixo de um valor determinado para forçar a liquidação de um certo investidor. Como é que funciona isso? Vocês sabem, eu até falei isso num vídeo que eu fiz sobre o Bitcoin lá na Visão Libertária, muitos investidores colocam o que eles chamam de stop loss, que é um preço, olha só, se a TV vai cair abaixo disso, vende, automático. Que é para evitar uma queda muito acentuada. Então, se o preço começa a cair abaixo de 36 mil dólares o Bitcoin, o cara não, vende a 36 mil dólares, pelo menos eu não perco mais, porque se está caindo abaixo de 36, eu acho que vai desabar o preço. Então, isso é um negócio automático. No momento que passa daquele valor, o negócio vende. Então, ele está dizendo aqui que não pode dizer qual foi o investidor, mas ele comprou um monte de Bitcoin na queda que ele foi responsável por causar. Aí o nego está falando que talvez seja o Elon Musk, mas isso não faz sentido. Elon Musk, a gente sabe, ele está sendo vigiado, no final das contas. Em princípio, ele não vendeu nada. Está aqui o post original do cara. Está com um anônimo mesmo, o ID TI0XB mais FA, ou seja, é realmente totalmente anônimo. E aí ele colocando aqui que é o insider, coisa e tal, que vai ver uma venda coordenada para os preços caírem abaixo de um determinado valor e liquidar um certo stakeholder, ou seja, alguém que tem Bitcoin. E uma vez que houver essa liquidação, o plano é comprar de novo as reservas e deixar ele quebrado. Se vocês querem ficar ricos, peguem algum café e comprem na baixa, prestem atenção na baixa. Assim que isso acontecer, as coisas vão subir muito rápido. A gente está projetando 70k. Então, olha só, vamos com calma isso daqui. Então, antes de mais nada, tomem cuidado. Isso aqui é informação de 4chan. 4chan não é confiável. Esse cara pode estar fazendo só uma piada, brincando com todo mundo. Agora, a verdade é, ele avisou isso no dia 18. Portanto, antes daquela grande queda que teve do Bitcoin. O anúncio da China foi no próprio dia 18. No dia 19 foi a queda. E depois recuperou. Mas, assim, recuperou para 40k até aqui. Não chegou nos 70k que ele está dizendo que vai chegar e coisa e tal. Bom, então, ou seja, o que o cara está falando aqui é muito provável. Ele falou isso antes da coisa acontecer. Mas é muito provável que tenha sido só um chute dele. Ele brincando com alguma coisa. Talvez não tenha nada a ver com Elon Musk, esse negócio, usuário, coisa e tal, que comprou na baixa, não sei o que lá. Enfim, não dá para saber se isso aqui é verdade. Me parece fantasioso demais para ser verdade. Agora, uma coisa é certa. Não se pode descartar nessa última queda do Bitcoin alguma ação coordenada no mercado. Isso não é uma coisa impossível, realmente. É uma coisa factível. Existem grandes investidores de Bitcoin que têm realmente uma quantidade grande de Bitcoin a ponto de poder jogar o valor para baixo ou para cima. Esse tipo de coisa, novamente, isso afeta para mim que estou vendo o Bitcoin no longo prazo? Não, não afeta. A verdade é que isso afeta para quem está vendo o Bitcoin como um investimento momentâneo, como a ideia de você aumentar ou diminuir o valor dele em dólares. Isso o cara consegue manipular. Para mim, quem encara o Bitcoin como a nossa futura referência de preços, isso não faz diferença. Por quê? Porque no futuro, se você tiver realmente, como eu imagino que vai acontecer, as moedas nacionais se desmanchando no ar, deixando de ter valor, os preços vão começar a ser colocados na coisa que tiver o maior valor possível, o valor mais perene possível. E o Bitcoin tem uma excelente possibilidade de ser essa moeda. Não há garantia. Pode ser outra criptomoeda. Pode ser ouro. Pode ser prata. Pode ser um monte de coisa. Pode ser o SDR lá do FMI. Eu já falei sobre o SDR lá no vídeo, lá no Visão Libertária também. Mas eu acredito que a tendência do mundo é ir para o Bitcoin. Até por ser uma coisa que não é de país nenhum. Pensa bem. A China não vai querer aceitar o dólar. O dólar, os Estados Unidos, não vai querer aceitar o yuan chinês. A Europa não vai querer aceitar, sei lá, se o real brasileiro virar a moeda da... Não vai querer aceitar. O Brasil não vai querer aceitar o euro. Então, no final das contas, como ninguém quer aceitar nada de ninguém, talvez o Bitcoin acabe sendo... O mais provável que eu vejo é o Bitcoin acabar sendo realmente a referência de preço. E no momento que o Bitcoin se tornar a referência de preço, esse tipo de ataque especulativo deixa de fazer sentido. Porque você não tem mais a troca entre reais e bitcoins, ou entre dólares e bitcoins. Você passa a ter os preços todos determinados em Bitcoin, e o Bitcoin sendo usado como reserva de valor e moeda de troca. Moeda de troca, lembre-se bem, isso é um ponto que a gente sempre fala. O Bitcoin só faz transações a cada 10 minutos, leva uma hora para confirmar plenamente uma transação. Então, é lógico que o Bitcoin não vai ser usado nunca diretamente na rede dele para você comprar um cafezinho na padaria. Você não pode chegar lá e falar, olha só, quero comprar um cafezinho, porque você vai ter que esperar uma hora para confirmar o pagamento de 60 centavos. Vai... 60 centavos? O cafezinho aqui no Rio já está 2,50 já. E ainda tem que pagar uma taxa de não sei quantos dólares para transacionar aquela grana. Então, não é assim que vai funcionar. Vai funcionar com a Lightning Network ou outra entidade similar. O que é a Lightning Network? É uma camada em cima do Bitcoin. Você pega os seus bitcoins e você deposita uma parte deles na Lightning Network. Lá, esses bitcoins que estão na Lightning Network, eles estão, digamos, numa situação transacionável facilmente. É como se fosse uma conta corrente de um banco, por exemplo. Um banco distribuído também, um banco que tem vários nodos, mas não tem toda a segurança do Bitcoin. Isso é muito importante deixar claro. A ideia é justamente que você vai botar na Lightning Network aquele dinheiro que você teria na sua carteira para você gastar, para você comprar o cafezinho e coisa e tal. E a vantagem é que ali a transação é extremamente barata e rápida. Ela confirma na hora, você paga as coisas na hora, é muito barata a transação, em várias situações nem tem custo. Você paga só um custo do sistema para transferir o Bitcoin. Mas, no final das contas, você usa a Lightning Network para fazer o pagamento de forma rápida, imediata e tranquila. Realmente funciona muito bem. E, no final das contas, essa é a visão que eu tenho no futuro. O Bitcoin, como um todo, a rede atual dele, é a reserva de valor, porque realmente você tem a necessidade de ter uma segurança máxima de que ninguém vai pegar esse seu recurso e você tem as camadas em cima dele que vão dar o gasto do dia a dia, que vão permitir você transacionar dinheiro de forma muito mais simples. Então, é isso daí. Eu acho que isso daqui é um problema? Não, não é um problema. Pode ter sido realmente manipulação de mercado a queda do Bitcoin? Eu acho que pode. Tanto que, se você ver o preço, ele caiu e voltou para o que estava antes. Então, assim, ele realmente deu uma queda e voltou rápido. Mas acreditar nessa historinha do cara aqui do 4chan, eu não acredito, não. Acho que isso aqui tem muito mais chance de ser falso do que de ser verdadeiro. Quanto a chegar em 70k, olha só. Se você olhar aqueles modelos matemáticos que o pessoal estava falando, eu até falei no meu vídeo lá do Bitcoin, lá no Visão Libertária, a previsão é que essa alta fosse até 100k. Então, assim, em tese que é possível chegar a 70k, é possível. Agora, eu não sei. Sinceramente, esses modelos não são nada escrito em pedra. Pode ser que já tenha começado realmente o ciclo de baixa do Bitcoin. Não dá para saber. Ou pode ser que vá recuperar. Se você pegar o ciclo de 2013 e 2017, ele teve, nos dois casos, teve quedas antes de chegar no topo máximo. Teve um topo inicial, caiu um pouquinho e depois chegou no topo máximo. Vai ser isso que vai acontecer? Não sei te dizer. Então, ou seja, para mim, que compro o Bitcoin, Pessoal, desculpa aqui, eu acabei de acordar, então a voz está começando a pegar no embalo aqui. Mas então, para mim que estou comprando Bitcoin com visão de longo prazo, não faz diferença nenhuma. Se você está comprando para lucrar dinheiro em real ou dólar, bem, fica de olho aí, toma sua decisão aí. Eu, sinceramente, não sei te ajudar nisso daí. Não sou investidor, não dou recomendação de investimento, não tenho nenhum conhecimento com relação a isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.